Não quero nem saber de stress, trap, cap, rap, cash, foto, foto, flash Tá meio estranho? Será que é rap? Mind check, test, day talk pretty fast Tess, já bless my head, crash back, ride, dead, mad, sério, what? Safada gostosa, tá pronta Oi, oi, tô de zoja, rapaziada, bagulha, go Nem esqueitou que tá aqui fora, não tá saindo Oh, oh, a frequência do tu pep, pega a visão Pega a visão, pega a visão Sente o bubep na raiz que é natural Cê não vai conseguir agora articular as palavras legal Porque cê não tem consciência do que cê fala, moleque Eu sei muito bem, não sei se cê é zaca ou se cê é zec Mas uma coisa eu tenho certeza que na moral Cê parece o Zeque Effon do Rascun Musical Aí, meu mano, eu vou seguindo no free E eu vou chegar agora, mano, porque tu é um travesti Foi isso que eu quis dizer, homossexual Nada contra a sua opção sexual Muito de boa, mas olha só, moleque escroto Cê quer ser viadinho, vai dar o culo longe dos outros Bagulha doido, eu chego no free Agora, estale o que eu faço pra você interagir Entende o que eu falo, é sem suporte, é sem boleto Eu vou escula achar você e te mandar pro teu planeta Direito de resposta MC Zack, 45 segundos Tu disse que tá de volta, o menor então tu vai pra NASA Tá de volta, eu hoje se aposenta, volta pra casa Menor, sabe por que tu é um babaejo? E hoje nessa batalha tu para de batalhar de novo Menor, sabe por que eu vou fazer assim? Tu corre perigo Tu parou de batalhar por um bagulho que tinha nada a ver contigo Tu não tem vergonha, não se oponha Sabia que mano, tu aqui é um batador de bonha Sabia por que meu mano, tu é um clone Colocou pra batalhar, sabe por que é treta Não era tu, era de oroche com o zone Seu merda, sabe então que pega a visão Que eu faço meu freestyle desse jeito na intenção Menor, então presta atenção Que eu faço meu freestyle desse jeito Eu represento na função O bagulho é sério Menor, e tu é um bosta Sabe que eu te quebro no ataque e também na minha resposta Mais 45 MC Zack Tranquilo Tua camisa é máximo respeito, ela é até do oriente Sabia que eu chego desse jeito que é chapa quente É oriente, é linda, louca e mimada Mas as mina que tu pega é lerda, bosta e retardada Mano, entende essa parada Mas só que na verdade as mina que tu pega é linda, louca e rodada Não sei se tu entende, logo tu pega a visão Eu faço meu freestyle desse jeito na intenção E o meu freestyle aqui é notório Tu perde batalha e depois diz um chora Mas quem vive é óleo Otário Não sei se agora aqui tu vai entender Eu chego desse jeito pesado no RP O bagulho é muito sério Tu falou de travesti Então desse jeito mano que eu vou te gastar no free É travesti meu mano eu vou explicar Tu quer falar de travesti dizendo que tu faz meia com teus amigos do versus SA? Porra, não pode Olha só o que eu causa versus SA Porque seus versos são sem aplausos Não sei se tu entende, eu não, então se liga Porque lá teu de frente tu não tá pronto pra briga Porque o teu freestyle mano aqui é na sessão Meu som vai ser pica, teu som foi uma decepção Direito de resposta Segundo round MC Choice Que guerra Solta Solta Aê Uma mina que eu peguei era retardada Outra era rodada meu fã A rodada era sua prima, retardada sua irmã E eu sigo no freestyle agora o caminho que eu trilho Aí meu mano sabe que no bagulho é o gatilho Que eu aperto agora meu mano eu sou esperto Desculpa te falar mas só que agora eu te alerto Não tem que dar satisfação Mas arrime em brasa Parei de batalhar pra trabalhar e pôr dinheiro lá em casa Então para de falar besteira que cê não sabe Meu mano agora aqui nessa roda você não cabe Não é versus adiado e sem aplauso não é essência É porque tua cara feia é sem aparência Eu faço rimabou agora por experiência Você apanha porque você na mente é demência Você quer colar mano mas só quer ser experiência Treina mais mano Porque aqui você nem tem essência Última batalha na primeira fase rapaziada E acelerando a votação diretamente Para que todos possamos curtir essa praça do tanque barulho Para quem gostou mais da rima do MC Toys Toma barulho quem gostou da rima do freestyle do MC Toys O problema desses caras é falar o que tem que falar pra ganhar Mas não tem problema eu chego agora só pra te parar Você quer tanto ganhar meu mano eu chego agora no momento Você tem que abaixar seu ego a sua cara feia e aumentar seu talento Mano na moral então tu não se esqueça eu não abaixo a cara Depois tu perde e abaixa a cabeça Otário o verso aqui a minha ideia é reta Teu nariz parece até uma gai gamba Vai foto a gente Ah meu verso é cabuloso Abaixo a cabeça da tua prima porque ela mama bem gostosa Uma mulher dando pra sopar a sua boca Aí mano a sua prima faz até mais caco a boca Na moral aqui você vai recorrer perigo Tua mina mama eu e os amigos Eu vou dar na tua mente Sua mina ela mama malandramente O meu olho é sério e o freestyle é incorrupto Na tua mina e meu coração de nós sempre cabe mais um Otário Mas se agora vai entender tu quer puxar putaria tu não ganha no R.A.P. Aí meu mano agora agora eu vou chegando aqui no brilho O cu da tua prima é igual a casa Cabe família O bagulho é muito grande agora você chora Agora você chora e a plateia com melhora O bagulho é muito grande agora você não ganha no brilho Eu sou bem querer Eu sou bem querer Como diz o ditado Querer não é poder O bagulho é muito grande agora você vai tentar comigo e aqui tu é um debilogio Aí meu mano na moral agora eu vou chegar na pista Tua mina é bumbum granada eu virei terrorista Bagulho é muito doido não tem pra ninguém Ela deu pras farras que amamou antes de morrer o Saddam Hussein É bumbum granada aqui tu paga mico É bumbum granada claro ela explodiu o teu botico O bagulho é sério O braban sul Chooscene aqui tá em greve Tu com essa cara né criminals Carlitos Taves Aí valer bom pedir o último 1.3 round aí com bagulho ficou mil grau Na última batalha da primeira vossa Eu quero um barulho para quem gostou mais da Rima do Mc foi Michael Barulho do quem gostou mais Rima do HBO DC MC Flash MC Chase MC Fleck Mão pro alto MC Zach Vamos contar Quem vota pra um não vota pra outro Acho que não precisa contar não Não precisa contar não Não pro alto Zach Levanta a mão agora MC Chase Só levanta a mão MC Chase Tem que contar, fodeu